Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente, que a gente vai viver! É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tchim! Pum! Rá! Tchim!